Uma das imagens mais marcantes da história da exploração espacial foi enviada à Terra pela sonda Voyage 1, em 1990. A foto tirada da Terra enquanto a sonda passava perto de Saturno mostra um fundo escuro com um minúsculo ponto de luz iluminado pelo raio de Sol. Devido a essa fotografia, o escritor norte-americano Carl Sagan criou o livro Pálido Ponto Azul, em 1994. Uma parte de suas palavras poéticas diz, Considere novamente esse ponto, nele todos os que você ama, todos os que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas em uma grande poeira suspensa em um raio de Sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa área cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que em sua glória e triunfo eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. De fato, quando paramos para pensar na grandeza do universo em relação a nossa pequenez, toda a glória desse planeta desvanece diante do infinito. E a pergunta que deve se apoderar do coração de todo ser humano é, vale a pena machucar pessoas, destruir vidas, para obter um segundo de glória em um palco tão minúsculo? O capítulo 3 do livro de Esther mostra a revolta de Amã. Esse era o braço direito do rei e todos eram obrigados a se curvar diante dele. Porém, o grande problema surgiu quando Mordecai se recusou a curvar-se perante Amã. Para Mordecai, somente Deus deveria ser adorado. Um homem não deveria se curvar diante de outro homem. Porém, por causa da recusa de Mordecai, Amã se enfureceu grandemente, pois para ele a existência só tinha sentido se recebesse a glória e adoração de outros homens. O verso 5 o descreve da seguinte forma. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Sabe, desde o início do conflito do universo, a pergunta-chave sempre foi, a quem nós iremos adorar? Ou a seres finitos que se acham dono desse pequeno grão de areia no universo, ou nos curvaremos somente diante do rei do universo? E ainda hoje, diariamente nós precisamos escolher adorar o passageiro ou se curvar diante do eterno. Diante desse conflito, qual será a sua resposta?